Olá, os amigos que acessam o canal aqui é o Quadinho. Esse vlog é o vlog, se não me engano, ou é o 24 ou é o 25. Amanhã eu vou na cidade amanhã e vou comprar as coisas para o Ixucavilha, vou comprar a quartinha de barro macho, tamanho médio, igual a que eu comprei para a Mariupabilha, vou comprar as firmas de cadeirinha com a miçangra preta, e talvez vou ver se eu acho alguma firma bonita, que eu vou fazer a guia, lixo e cadeira. Vou comprar um pacote de vela preta e vermelha, porque quando eu for fazer um pequeno ritual de firmeza para a estauta, aí eu mostro a vocês como fazer, vou fazer um ritual bem rapidinho, porque firmeza não é assentamento, o assentamento é feito diferente, porque o assentamento leva um bocado de coisas assim, que você vai comprando, as coisas, por exemplo, para assentar a Ixucavilha, o meu babadorichal, que faleceu, o Ibiraciril e a Malé, que eu moro lá, que eu tenha, ele tinha o Xucabeira assentado lá, e para conseguir as coisas de Xucabeira, por sinal que para conseguir as coisas de Mariaupabilha, teve coisas que foram de cemitério, a gente teve no cemitério, eu nunca tinha ido assim, nem para inteiro, nem para o cemitério, eu fui com ele e outro irmão de santo chamado Lé, e tem umas coisas de alça de caixão, prega de caixão, tem um lugar de coisa que pegar lá no cemitério, de cemitério, umas coisinhas assim, que são fundamentos, eu não posso contar todos os detalhes, aí eu sou para fazer um assentamento de Xucabeira, só que eu vou fazer uma firmeza com a estalta, como é uma firmeza? É uma ligação com ele sendo na estalta, é chamado de firmeza, aí eu vou cobrar as velas que eu faço a firmeza dele, aí eu vou fazer a guia também, já está aqui que ele já me passou como ele quer, já tem um como eu vou fazer a guia, e assim, essa energia está na minha vida, é uma energia que é interessante, é uma energia que ela lhe dá forças para fazer as coisas, né? É uma energia que trata da passagem, mas não é uma energia muito forte, é uma energia que te motiva, que te incentiva, que te tira, se você tiver o primeiro, essa energia te tira da opressão, porque é uma energia muito forte, é uma energia que movimenta você, né? É uma energia que bota você para frente, é muito interessante. Aí, essas são coisas que eu vou comprar, né? As firmas de cadeira, a miçanga preta eu tenho, mas eu vou comprar mais um saquinho, e eu vou ver se tem alguma firma bonitinha, assim, de cadeira, que é para fechar a guia, que é o gel, mas quando é para a entidade eu vou comprar a guia, deixa eu ver, e a quartinha também eu vou comprar, são as coisas que eu vou comprar amanhã, fora que eu vou procurar um prato grande para bolo, para outro bolo, porque eu preciso de dois, e vou lá na DS Farma, pronto, essa parte aí encerra, porque quando eu for fazer a guia, eu faço o vídeo fazendo, tá? Como eu vou fazer, o modelo que vai ficar. Primeiro, eu espero conseguir as cadeirinhas lá, no Mercado Livre tem muita, só que no Mercado Livre só vende em muita quantidade, assim, 40, 80, eu não quero tudo isso, a quantidade que eu quero é menor, por isso que eu não comprei no Mercado Livre, mas se eu não achar, porque eu já vi em algum lugar, eu vi em uma loja, se eu, se eu, se tiver um de caro lá e eu não achar, eu, caso eu venha não achar, aí eu compro a Admission Delight e compro as cadeiras no Mercado Livre, mas eu só vou fazer a ativação quando eu tiver feito a guia e comprado a quartinha, porque eu compro a quartinha também amanhã, aí vamos passar essa parte, porque eu quero contar uma coisa engraçada que aconteceu. Ontem, ontem, ontem foi domingo, no sábado, de manhã era mais, eu já tinha tratado minha galinha, temperado, já tinha feito um macarrão, né, macarrão parafusco savinha, aí passou, isso aí eu já tava desocupado. Aí, de repente, tinha um burro na frente da minha casa, aí ele ficou olhando para mim, aí eu peguei, fui até a grave e falei com ele, né, aí eu chamei ele, porque ele tava um pouquinho na rua assim, aí eu chamei ele e ele ficou olhando para mim e ele veio se aproximando. Aí ele ficou de frente à minha grave, que tem a minha porta, aí por fora da minha porta tem a grave. Aí eu perguntei a ele, tu queres uma banana? Foi bem engraçado, veio que engraçado. Eu disse, tu queres uma banana? Aí ele ficou olhando assim para mim, falando com os olhos, parece que ele tava falando com os olhos. Esse burro eu não conheço, meu amigo, e esses bichos aqui são bem selvagens. Porque teve uma vez que tinha um cavalo, um cavalo branco aqui na minha esquina, aí eu bati a mão para ele sair. Ele disse, mano, vamos embora, bora sair, ele deu um coice para mim que bateu aqui na minha coxa, que quase eu vi maio. Quase que bateu no meu testículo, bateu bem na minha coxa, foi um coice da porra que ele me deu. Eu fiquei com medo desses bichos, né, que são bichos grandes que dá coice, né. E burro morto, entendeu-se, porque quando eu morei em Paratíbe, a gente tinha uma vizinha gordinha, uma aneminha, que na parte de cima tinha umas matas, tinha a casa da gente, aí só uma barreirinha, aí tinha uns matas, aí botava um bicho lá. Aí ela lá em cima, ela foi mexer com o burro, o burro mordeu ela aqui, que ficou uma marca enorme no braço dela. Ela vai ter aquela marca até a motela, porque o dente do burro é grande e eles têm mais grandes dentes. Aí ficou aquela marcona aqui, é voininha o nome dela. Ela já deve ter filho e tudo mais, lá ela brincava com a gente, voininha. Então ela foi mordida pelo burro, o burro morde, tá gente, morde, a gente tá no Nordeste. Mas só que eu tô na Ilha de Itamaraca, mas é que na Ilha de Itamaraca tem burro, tem cavalo, tem porcos, tem tudo que eu tenho imaginado. No domingo aqui na casa da minha vizinha tinha uma cobra de mais de um metro, eu acho que era uma juradaca. Tinha uma cobra aqui, ela tava toda molhada, ela deve ter saído pelos grupos, ela quase morde a irmã da minha vizinha, a Grácia. Que tava muito escuro, aí no corredor entre minha casa e a garagem dela, as pedras... É como a minha calçada, que é aquela lajota. Vai chovendo, aí com o tempo a lajota vai ficando escura. Um grafite assim, bem escuro, porque é tipo assim, o lodo vai ficando escuro, né? Porque aí chove, aí depois chega o período que faz sol e aquele lodo fica escuro. Aí a cobra era da cor da calçada quase. Ela tinha uns detalhes assim, umas manchas. Aí ela quase mordei ela, essa cobra. Eu peguei ela e joguei no canal. Ela matou, eles mataram. Ela me chamou, eu peguei e joguei no canal. Aí o que aconteceu com o burro? Vamos voltar pro burro. Aí eu chamei ele, ele disse, tu quer uma banana? Vê, eu falando com o burro, porque ele tava olhando pra mim e ele estava quase falando de não olhar. Aí eu perguntei pra ele, tu quer uma banana? Aí ele se aproximou mais ainda da minha grave, né? Aí ele já tava pisando na minha calçada. Eu fui, peguei uma banana pra ele. Aí eu mostrei pra ele a banana. Aí ele tirou a banana, mas ele não comeu logo, né? Ficou desconfiado. Aí eu peguei, abri, descasquei a banana. Aí eu botei pra ele, ele tirou e comeu um pedaço, aí comeu outro pedaço. Aí ele tirou a casca. Ele disse, tu quer comer a casca? Eu joguei a casca na minha calçada e ele comeu. Aí eu alisei aqui a cabeça dele um pouquinho, ele meio bravo, rebelde assim. Aí tirou a cabeça assim, quando eu alisei. Pra vocês verem que ele não era tão simpático assim, não era bem assim, amigável, né? Um animal dócil, um animal bem domesticado, não. Aí depois que eu comeu a banana, aí no atacadão tinha comprado melão. Só que o melão já tinha tirado da casca e já tinha partido em vários quadradinhos e eu volto nas etapas e na geladeira, que ele dura mais tempo, né? Aí eu disse, tu quer dois pedaços de melão? Aí ele ficou olhando pra mim. Eu fui na geladeira, eu peguei dois pedaços de melão, bem gelado. Eu dei um. Aí ele pegou na minha mão. Eu comi o que ele me mordisse, né? Ele pegou o melão na minha mão, com os lábios, viu? Pra eu pegar com os dentes. Aí tava gelado e ele deixou cair na calçada. Aí eu tava com outro pedaço. Ele disse, toma, porque tá gelado, né? Aí doiu, né? Aí eu dei o outro. Eu, dentro da minha casa, na porta e ele do lado de fora da grave. Aí eu dei outro pedaço. Ele comeu gelado. Aí eu disse pra ele, come esse daqui, ó. O do chão é a mesma coisa que com o melão também. Ele foi lá e comeu. Aí eu alisei ele na cabeça, perto daqui da orelha. Aí ele deixou. Aí eu fiquei de coca. Eu tava em pé. Eu fiquei de coca junto da minha grave da porta. Que é a grave que fica por fora da minha porta. Eu fiquei de coca. Aí chamei ele, vem cá. Aí ele veio todo desconfiadinho se aproximando. Aí ele tirou minha mão. Botei minha mão assim. Aí ele veio aqui e tirou a mão bem direto. Você me mordei, né? Comente que ele me mordei. Aí tirou minha mão. Aí eu peguei. Botei meu rosto assim. De lado da grave. Foi tão interessante. Foi muito engraçado. Aí ele pegou, veio com o focinho dele. Aí tirou meu rosto. Aí eu botei de frente assim. Ele tirou minha testa. Aí eu me afastei. Ele ficou olhando pra mim. Com um olhar tão estranho. Que parecia que ele tava falando comigo. Ó, foi muito estranho. Aí depois que isso aconteceu. Eu analisei o nariz dele. Porque ele deixou avisar o nariz dele, né? Aí ele ficou olhando, olhando. Não sei lá da frente. Foi tipo assim. Agora tu vai me levar pra morar contigo. Quase que ele disse isso. Agora tu vai me deixar entrar pra morar contigo ali. Só faltou ele dizer isso. Porque ele ficou de prontidão na frente de casa. Olhando pra mim. Aí ele ficou, ó. Um tempão olhando pra mim. Ele tava já quer dizendo. Me adota, pai. Tava já querendo que eu adotasse ele. Eu peguei. Foi terminar meu almoço, né? Pra almoçar. Mas foi tão interessante. Porque ele é bem selvagem, né? E como eu disse, esses bichos mordem. Eu fiz assim. Eu fui com medo, né? Que ele me desse uma mordida. Mas ele viu que eu não era agressivo. Que eu tava tratando ele com carinho. E que eu dei comida a ele, né? Eu dei fruta a ele, né? Aí ele não foi agressivo. Mas cuidado, viu? Vocês não chegam assim no burro, não. Porque o burro morde aqui. Onde eu morava em Paraty, quando era criança. Ele mordeu raninha. Mas foi uma mordida tão grande aqui do lado dela. Entre o ombro e o braço. Que a marca nunca saiu. Foi uma marca enorme da mordida dele. De um burro, né? Não foi esse. Então é isso. Foi muito interessante. Amanhã eu vou comprar as coisas. E quando eu comprar. Aí eu faço o vídeo fazendo. Desenvolvendo o Gé. Ou a guia. Depois que eu fizer o vídeo. Desenvolvendo a guia. Eu posto. Aí quando eu tiver tudo pronto. Aí eu faço um vídeo. Fazendo. É. A firmeza, né? Aí eu posto. Aí vai dar um tempinho. Depois de um tempinho. Aí eu faço um videozinho. Com uma oferenda. Que já vai ser. Outra parte por fora. Aí depois eu faço. O vídeo de uma oferendazinha. Para ele. É isso. Que com uma limpeza para mim. Tanto uma oferenda. Como uma limpeza para mim. É isso aí. Meu vlog termina aqui. E minha máquina. Mercado Pago Ponte 2. Já vamos. Para os meus merchandis. A minha máquina. Veio com a tela quebrada. Não tem onde fica a câmera. Na lateral. Ela estava na lateral. Assim. Quebrada mesmo. A tela. Parece que é bem fininha. Um plástico fininho. Aí eu estava quebrado. Aí eu estava. Eu estava. Fazendo unboxing. Aí aquela. Aquela quebrada. Quando eu vi aquilo. Eu já. Eu já perdi a concentração. Porque eu sou perfeccionista. Eu. 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 Eu gosto das coisas. Inteiras. Assim. Quando. Quando. Eu. 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 Eu fiz um vídeo testando o cartão, aí prontamente eu entrei no meu aplicativo do mercado, eu paro, fui no chat, falei com eles, me atenderam rapidíssimo, aí quando me atenderam, eu tinha umas máquinas lá embaixo, que eu já tinha resolvido dessa, a atendente me perguntou o Avi, você quer que o dinheiro de volta, quer que eu estorne o dinheiro de volta? Eu disse não, eu quero a máquina, porque eu vendo a máquina e para eu vender, fica mais fácil também eu ter na máquina, e mesmo assim, eu tenho que ter a máquina, porque antes de eu comprar, eu vendi a minha Smart, e eu uso a máquina do Mercado Pago, apesar que eu tenha uma pequena, mas a pequena que eu tenho, eu deixei de mostruário, eu gosto da grande, e eu tenho outras máquinas do Mercado Pago, que tem teclado, né, Mercado Pago Pro, que eu ainda tenho para vender, então, mas eu queria a Smart mesmo, porque eu vendi a minha para comprar ela, para eu usar aqui no salão, não foi, eu não queria o dinheiro de volta, eu disse ela, eu quero a máquina de volta, sendo com o mesmo chip, o chip da livro, as mesmas coisas, aí eles mandam você tirar as bobinas, tá aqui as bobinas, e aquele QR code que eu já tirei, tá aqui, então pronto, aí eu postei e a máquina já está em preparação lá, então, o que que eu digo, o Mercado Pago tem um atendimento ao consumidor bem rápido, tá, no instante eles atendem você, e no instante eles resolvem, aí como eu tinha, que eu tenho ainda máquinas aqui do Mercado Pago para vender, e tinha três Mercado Pago Ponte 2, que é aquela mini Ponte 2, que é aquela pequenininha azulzinha que tem um chip, aí a máquina deu pós-temperendo em todas as três, que eu ia vender e não consegui vender ela, porque com pós-temperendo ela não vai prestar mais, qualquer máquina de qualquer empresa que der pós-temperendo, tchau, pode trocar por outra, porque essa não presta mais de jeito nenhum, aí eu pedi, já que eu ia para os correios, eu pedi, olha, eu quero também trocar mais três máquinas, aí você vai dando os códigos, né, aí eu fui dando o código, aí ela fez o dinheiro, ela me disse, olha, agora só que a gente não tem mais essa máquina, que a gente não está trabalhando, mas é com ela, aí você vai receber a Ponte a AIR, que é aquela pretinha, que é branca atrás, preta na frente, 4G portátil, e que a tela acende azul, assim, quando eu passo o cartão, que é digital, aí eu vou receber três dessa, as minhas três, Pro 2, foi trocada por três dessa pretinha, quando chegar eu faço um vídeo, que quando lançou eu gostei dela, ela já é 4G, tá, máquina portátil 4G, só que eu não tinha comprado uma, porque eu tinha Android e tudo mais, e já tinha muita gente fazendo o vídeo dela no YouTube, eu não comprei, mas agora vem três, aí eu vou, talvez eu fique com, eu acho que eu vou ficar com uma, pra deixar com o meu mostruário, né, porque o meu mostruário ainda é uma Ponte pequena, que eu ganhei no Mercado Livre, que foi de uma caixa grande, que eu ganhei a máquina, mas o fone do vídeo sem fio, e uma bateria Power & Pack, e uma carta, né, mas agora, como a minha está até carregando lá embaixo, como saiu essa, eu quero ela, eu vou ficar com uma preta dessa, e vou ficar com as mate dois, aí as outras duas eu vendo, aí, como elas são pequenas, não pode viajar ela nas caixas dela, aí o que acontece, lá no Correio, tem umas caixas que preparam, tem uma caixa pequena assim, tem uma média e tem uma maior, aí eu comprei a caixa pequena que dá 6,90 cada caixa, eu comprei as três caixas, a moça preparou o outro dia, eu já tenho as 4G, elas já estão, elas já estão indo pra São Paulo, já estão viajando, que logo depois que eu fiz meu vídeo de tarde, eu já corri pra resolver, como eu estava com esse problema, foi até bom, porque eu peguei a máquina nova, né, que eu peguei a máquina no último modelo, que eu estou trocando, e valoriza, facilita pra mim vender, porque aquela pretinha, pode rai, ela tem a bateria melhor, ela é 4G, é mais rápida, é mais bonita, aí então vai ser bom, porque eu troquei por três modelos novos, mas as máquinas estavam quebradas e estavam encostadas, porque eu estava com preguiça de ir nos correios de trocar, inclusive que eu tinha ontem, ontem, no sábado, feito a troca da máquina de Denilson, que também quebrou, a tecla de ligar quebrou, né, a tecla vermelha, aí a gente também fez a troca, e eu vendi minha máquina, olha ele, aí ele pegou, vai repassar, vai vender essa máquina, a máquina dele já vem essa semana de volta pra ele, aí ele sai da auto no ar, e tu deixa pra vender latrada, que tu vai pegar um valor melhor para latrada, aí já vai ajudar, porque, tipo assim, eu passei pra Pro 2 e pra Smart 2, ele tinha a Pro, aí ele passou pra Smart 1, que ele pegou a minha mais em conta, a gente fez um rolo, e ele ficou com a máquina boa, e eu fiquei com a máquina boa também, a gente atualizou nossas máquinas, e uma dessas quatro, quando tudo chegar, eu faço um box aí pra vocês, tá? Podem comprar no Mercado Pago, que é garantido, a mesma coisa é no Pagos Seguros, só que aí tem um detalhe, no Pagos Seguro, você tem que transferir pelo e-mail, a pessoa tem que ter uma conta aberta, você com sua conta aberta, aí transfere de uma conta pra outra, no Mercado Pago, não faz assim, a do Mercado Pago, simplesmente você vai lá no menu, aí desconecta a máquina, o desconector já pode conectar em outra pessoa, é bem simples assim, é muito fácil, já no Pagos Seguro, não desconecta assim tão rápido não, tem que transferir, outra pessoa aceitar, tem todo um processozinho, mas dá pra se vender tranquilo, tá? A do Pagos Seguro, é, no Pagos Seguro tem cinco anos, no Mercado Pago tem três anos, lá no Pagos Seguro tem um detalhe, lá no Pagos Seguro tem que ter a nota fiscal, quando vocês comprar a máquina, fica com a nota fiscal, porque você só consegue fazer a troca com a nota fiscal, lá no Mercado Pago, se você não tiver a nota fiscal, você consegue fazer troca, tá? Só no Pagos Seguro que tem essa exigência, no Mercado Pago não tem essa exigência, as máquinas do Mercado Pago tem três anos, eles trocam tudo direitinho, você não tem problema, o atendimento lá também é muito bom, é bem rápido também, você resolve rápido, você não se estressa, nada, tranquilo, então é a máquina que tem mais liberdade pra você comprar, as porcentagem tá bem, bem competitiva, bem razoável, compra, que você vai gostar, eu deixo também a máquina do Pagos Seguro Modernismo, marca R$12,24,90, aproveita que no meu link, ela tá em promoção, 65% de desconto, a máquina é excelente, e a máquina, todas as máquinas do Pagos Seguro tá aí no meu link, e a máquina do Mercado Pago, ela tá no meu link por R$259,00, lá no Mercado Livre, ela tá custando R$349,00, você vai ter um desconto bom, eu comprei a minha no meu link, eu peguei meu link, que eu já tinha, que o Mercado Pago me deu pra eu poder vender a máquina, eu comprei no meu link, e já, já comecei a vender, antes de eu comprar, antes de eu já estar com a minha máquina nas mãos, eu já comecei a vender a máquina, então você pode comprar no meu link, que vem direitinho, se você não tiver uma conta no Mercado Pago, abre a conta, no Pagos Seguro é a mesma coisa, se você não tiver a conta, abre a conta, você pode abrir com CPF, com CNPJ, tá, no Pagos Seguro, no Mercado Pago, com CPF, com CNPJ, tá, no Mercado Pago, sobre a parte de aceitar os tickets, eu não vi lá não, os tickets de refeição, Sodex, lá no Pagos Seguro tem, se você vender comércio, você vender coisas, que seja alimento, alimento, restaurante, soveteria, pizzaria, mercado, aceita os cartões com o ticket, se for, com o CNPJ, CNPJ também, tá, não esqueça disso, eu quero agradecer a vocês que vejam os comentários para ajudar o canal, se inscreve no canal, embaixo do vídeo tem a palavra se inscrever, é só clicar e aparece os três sininhos, clica no primeiro sininho, comenta aí, sempre dá um likezinho e faça um comentário no seu vídeo, porque quando você comenta o YouTube inteiro que você gostou, ele espalha meu vídeo para outras pessoas verem, um grande abraço a vocês, e foi isso, um vlog rapidinho, é só o que eu queria dizer, com essas variedades, e continua, quando chegar com as coisas amanhã, aí o que tiver, eu vou comprar a vitamina para minha vizinha, vou comprar a vitamina para mim, porque já foi aqui 10 dias, acho que, 10 a 15 dias que minha vitamina acabou, que eu uso a vitamina Lavitan, e eu quero minha vitamina, porque eu tomo tudo de novo, aí ela já vai comprar também para ela, para ela e para o marido, aí amanhã eu compro, para ela e para o marido sim, e provavelmente amanhã, tem mais uma coisa que eu quero fazer, o meu smartphone Motorola G84, eu vou passar um do V-Chip para o E-SIM, aí amanhã quando eu fizer tudo, eu explico a vocês, porque meu irmão passou o da Claro, e eu falei para vocês como foi o da Claro, o E-SIM da Claro, eu penso em passar o E-SIM da TIM, aí eu vou saber amanhã quanto é o valor tudinho, aí eu estou pensando em colocar o meu E-SIM beta, aí eu colocando eu comento com vocês, eu pego a cartelinha, vou filmar tudinho e me conta a vocês como será o processo, quanto foi tudinho, e o meu é para pago, porque o meu é TIM beta, TIM beta não é assinatura, é para pago. Vamos lá, um grande abraço e vamos em frente, coisas vão acontecendo, a checa do mundo, e que amanhã dê tudo certo, que eu consiga as firmas de cadeirinha, e que eu consiga fazer todas as coisas amanhã que eu estou pretendendo, e quando as máquinas chegarem de novo, aí eu faço um box, porque elas já estão em preparação lá, tá? Eu, quando mandei, que já peguei as trocas, já estava em preparação, até porque não era justo eu ficar esperando, já que minha máquina veio com a tela quebrada, né? Isso não é justo, então o certo, já que a caixa da minha máquina veio aberta, eles deviam ter olhado a tela para ver se estava tudo inteirinho, mas mandaram esse e-mail, e você compra um negócio caro, você tem que trocar, claro, né? Você vê, minha estalta veio quebrada, eu trocaria a estalta, quer dizer, a outra ficou aqui quebrada, porque ele, para que a gente pudesse resolver mais rápido, ele pediu que eu não dissesse que minha estalta quebrou, porque senão ele ia ser negativado na loja dele, quando eu comprei a estalta de Exu Caveira. Aí o vendedor me disse, ele foi muito bacana, porque teve uma outra vez que eu comprei uma estalta de Exu, é Corixá, e quebrou o braço, aí foi uma briga dando a hora com o vendedor para ele trocar a estalta, foi muita briga. Aí, nessa vez, não precisou disso, foi sem estresse, porque o rapaz foi muito educado, foi gente fina, ele disse, olha, você fala o seguinte, você bota lá que não gostou que você quer o dinheiro de volta, aí, isso aí, o mercado ali já botou em negociação com ele, aí ele já passou o meu dinheiro todo de volta, aí, desse jeito, eu recebi o dinheiro rápido para poder comprar de novo, e ao mesmo tempo, ele não quis que eu enviasse de volta a estalta, porque se eu enviasse de volta, ia ter mais um prejuízo de mais um frete de R$66,00, porque quando eu comprei, teve um frete de R$66,00, e se eu enviasse de volta, ia ter mais um frete, ele já tinha perdido o dinheiro da estalta, ia perder um dinheiro do frete, e outro frete, aí ficava um prejuízo muito grande, ele disse, não Maria, eu tu fico aí, se tu quiser, tu cola, tu cola as partes que quebrou, tu ganhou, o que tu faz, pode ficar, melhor você ficar, porque se eu fosse mandar de volta, ia ter outro custo, né, que pagaria o custo era ele, não era ele. Ele teve um prejuízo, mas ele mandou, aí eu comprei de novo, ele mandou, ó, chegou inteirinha, até mais bonita do que a que eu comprei, porque ela veio com as cores mais fortes, as partes douradinhas, foi super bonita, toda inteirinha, e eu fiquei super feliz. É isso aí, tchau, tchau, um abraço a vocês. Quando eu for fazer a guia, eu faço um vídeo. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto